Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto 3358 de 2010 de autoria dos deputados Carlos Mink e também Gilberto Palmares. Eu vou ser muito breve nessa discussão dizendo que o projeto só pode contar com o integral apoio dessa Assembleia Legislativa. É evidente que o Rio de Janeiro, que sempre foi vanguarda no Brasil na defesa das liberdades, na defesa dos direitos de qualquer minoria e o farol do Brasil em tudo que diz respeito à tolerância entre seus cidadãos tem que acolher um projeto dessa iniciativa. Por isso, senhor Presidente, queria lamentar que esse projeto tão simples, mas tão importante, tenha sido emendado e dizer que certamente contará com o meu voto para rejeitar as emendas para a sua aprovação, parabenizando o deputado Carlos Mink e também o deputado Gilberto Palmares pela autoria e todos aqueles que defendem a causa LGBT que estão aqui na Assembleia Legislativa fazendo valer os seus direitos e dando a sua voz e deixando muito claro a importância dessa luta. Senhor Presidente, eu não posso deixar de subir essa tribuna e também mencionar a luta dos funcionários da CEDAI. Eu queria pedir desculpas a todos os cedaianos, eu não pude estar presente no ato hoje de manhã estive representado pelo líder do meu partido, o deputado Luiz Paulo mas eu acho fundamental que nós tenhamos feito esse ato e relembrar essa história e cobrar a votação do PL da CEDAI. E olha, eu acho que nesse momento a gente tem que se lembrar do que aconteceu veio para essa Assembleia Legislativa uma mensagem do governador solicitando um cheque em branco para que nós, deputados, autorizássemos a alienação de todas as ações da CEDAI sem nenhuma salvaguarda, sem estipular o valor da CEDAI sem dizer quais seriam as garantias e exigências mínimas de um futuro operador para levar o esgoto aonde só a CEDAI leva na Baixada Fluminense e também no interior do Estado. E mais grave ainda, autorizando que o Estado do Rio de Janeiro alienasse a integralidade das ações da CEDAI em contrapartida ao empréstimo sem saber quais eram efetivamente o valor desse empréstimo e o valor das ações. Pois, muito bem, com o nosso voto contra, isso foi aprovado. E depois aconteceu exatamente o que nós temíamos. As ações da CEDAI foram dadas em garantia ao empréstimo de 3 bilhões de reais. Que nós sabemos que a CEDAI vale no mínimo 4 vezes mais do que esse valor do empréstimo. Então, senhoras e senhores, é necessário a aprovação desse PL porque a CEDAI está sendo entregue de graça. É um patrimônio do Estado e isso não pode ficar assim. Pedimos que esse projeto seja levado à votação o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.